Eu acordei muito bem, tô de bem, tudo bem Na paz, na calma eu tô zen, eu tô zen, zen, zen Tô com uma ideia em mente e pra tu ficar ciente Vou fazer algo diferente Vou volto a galera, naquele nosso esquema Rezinha lá em casa, ou então bater o cinema Até a tarde, sem medo, amanhã não abalto cedo E vai ser nota 10, sabe por quê? Hoje eu tô rica, na 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 Vou estresse, tô tranquilão A cabeça aos pés, na 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 Relax, relax Eu acordei muito bem, tô de bem, tudo bem Na paz, na calma eu tô zen, eu tô zen, zen, zen Tô com uma ideia em mente e pra tu ficar ciente Vou fazer algo diferente Vou volto a galera, naquele nosso esquema Rezinha lá em casa, ou então bater o cinema Até a tarde, sem medo, amanhã não abalto cedo E vai ser nota 10, sabe por quê? Hoje eu tô rica, na 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 Vou estresse, tô tranquilão A cabeça aos pés, na 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 Relax, relax Me deixa sossegado, esse momento é sagrado Vibe offline, totalmente desligado Quer me tirar a paz? Não vai funcionar não Porque eu volto voando pro meu modo avião Eu tenho os parceiros mais chegados que irmãos É um feriadão, quando tá geral juntão É rápido express, vai sempre nota 10 Sabe por quê? Hoje eu tô rica, na 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 Tô me estresse, tô tranquila A cabeça aos pés, na 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 Relax, relax Na 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 Tô me estresse, tô tranquila Tô me estresse, tô tranquila Na 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 Relax, relax, relax 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 Obrigado.